Então vamos lá, seu Clóvis, pode se apresentar, boa noite, e diga para o seu psicólogo aqui qual é a sua queixa. Então tá, é o seguinte, a minha intenção de te procurar e pedir isso aí é uma ajuda, principalmente no sentido de autossabotagem, porque eu sinto que tem alguma coisa que eu quero fazer, eu vejo que tem que ser daquela forma e eu faço o contrário. Então eu acredito que eu estou tendo uma autossabotagem interna, que eu não consigo ver claramente como resolver isso. E eu confio no seu profissional e creio que vai dar um ótimo resultado isso aqui. Quero que você menche no meu mental, certo? Então vamos fazer o seguinte, Clóvis, você repete para mim, você disse assim, tem algumas coisas que eu quero fazer, e eu sei o jeito que eu tenho que fazer, mas eu acabo fazendo diferente. Por isso que você disse? Por que você acha que isso é autossabotagem? Eu acredito que seja autossabotagem, não sei exatamente falar, mas porque me prejudica. Depois eu vejo assim, por que eu não fiz isso? Algum problema tem e eu preciso identificar isso, porque acaba me dando prejuízo. Sim, sim. O importante desse pensamento que você trouxe é o tal do prejuízo que você sente, tá? Então eu vou dar alguns conceitos aqui para você, presta atenção nesses conceitos que eu vou te falar, e aí você vai me dizer se você, depois que eu falar esses conceitos, se você vai continuar achando que é autossabotagem, ou se existe a possibilidade de ser outra coisa. Sim, sim, sim. Pode ser. Presta atenção. Vamos começar com o TDAH. O TDAH, que é um transtorno de déficit, de atenção e de hiperatividade. Correto. Ele é um transtorno, transtorno neurobiológico, normalmente de causas genéticas, e acontece em criança. Ele é caracterizado pela falta de atenção, inquietação e impulsividade. Vamos lá. Falta de atenção, inquietação e impulsividade. Só que isso, o ser humano vai crescendo, e ele vai aprendendo junto com o social, que algumas coisas ele tem que mudar. Então, quando ele entra numa vida adulta, ele começa a perceber essas coisas de uma certa forma. E uma das coisas que ele percebe é a tal da procrastinação. Certo. A procrastinação é assim, depois eu faço. Ah, eu vou deixar para depois. Ele está com aquela impulsividade, ele quer fazer. Ele está com aquela inquietação, ele quer fazer. Mas ele deixa para depois. Depois eu faço. Outra hora eu faço. Tá? Existem alguns motivos pelo qual ele deixa essas coisas para depois. Correto. Esses motivos são, presta atenção, perfeccionismo. Certo. O sujeito que é muito sonhador. O sujeito que evita fazer, deixa para depois. O sujeito que gosta de criar crises, com ele mesmo. e aquele sujeito que diz assim, não, eu estou muito ocupado. Ah, eu estou muito ocupado. Eu vou deixar para depois. Não, presta atenção. A procrastinação, ela é um sintoma de TDAH do adulto, que pode aparecer. Por causa do perfeccionismo, porque a pessoa é muito sonhadora, porque a pessoa gosta de evitar. Ah, eu não vou fazer agora, eu vou evitar isso agora. Agora eu vou fazer outra coisa. Crises para ele mesmo. Ou seja, quando o trem estiver quase estourando, daí eu falo. Ou então ele vai falar assim, eu sou muito ocupado. Esses são os lances do procrastinador. E aí, o sujeito que procrastina, que é um sintoma de TDAH do adulto, é um sujeito que pode estar com depressão, ou com ansiedade, ou com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ou com o próprio TDAH. Por que que eu falei tudo isso para você? Eu falei tudo isso para você, Clóvis? Por quê? A tal da autossabotagem é outra coisa. A autossabotagem é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar, ou na maneira de como você se coloca diante do mundo, porque sempre ficam surgindo pensamentos destrutivos ou pensamentos negativos. Não vai dar certo. Não é assim. Aquilo está errado. Isso é autossabotagem. Tá. O que me chamou a atenção dessa lista que você fez foi aquele que cria o caos. Repete ele de uma melhor forma. Sim. É o sujeito criador de crises. Certo. Com essas listas que você disse, eu tenho que analisar para ver o que mais se encaixa. Pensa. O que você acha que acontece mais com você? Você deixa de fazer porque você é perfeccionista demais. E na hora que você está fazendo aquela perfeição que a sua própria pessoa exige, acaba enchendo o saco. É uma coisa que você fala, tá merda, eu poderia fazer diferente, poderia fazer melhor. ou você deixa de fazer porque você deixa sempre no plano do sonho. Ah, depois eu faço. Ah, eu gostaria tanto que fosse assim, mas não vai dar para ser. Ou você evita, eu gosto de evitar. Não, eu não vou fazer isso hoje. Depois eu faço. Eu não vou fazer isso hoje. Depois eu faço. Ou você gosta de criar crises. Essa coisa de criar crises, pobres. É uma coisa mais ou menos assim. Toda vez que a gente cria uma crise, ou com a gente, ou com os outros, a gente cria essa crise para poder elevar a quantidade de ansiedade e de angústia dentro da gente para chegar àquele ponto e dizer assim, agora eu tenho que resolver. Então a gente cria um tipo de armadilha para agir. Exatamente. Se a gente puder chamar isso de auto-sabotagem, pode até ser, mas normalmente não é. E a auto-sabotagem é aquele sujeito que fala assim, ah, não, não vai dar certo. Não vou fazer isso porque não vai dar certo. Não vai dar errado. Eu acho que você não é assim. Não, eu tenho confiança nas coisas que vão dar. O problema é que na hora de agir, em vez de eu escolher o melhor caminho, ou o óbvio, eu me amarro em coisas que é que eu não queria ser tão específico na minha profissão, mas pode ser? Pode ser, não tem problema, porque é a tua vivência, entendeu? Fica mais fácil para você falar, fica mais fácil para eu entender. Então tá. Então vamos lá. Eu faço uma análise do mercado, certo? Numa operação. Aí eu vejo que é compra, mas pinta uma venda rapidinho. Eu faço a venda, tá dando certo. de repente, essa venda não ficou tão boa, porque tava contra o mercado, já tinha feito análise. Eu acredito que com a distração, falta de ficar mais constante, mais firme, essa primeira operação, não quero perder, e eu fico amarrando nela. Quando eu vejo o mercado tá indo contra mim, e até voltar, fico fazendo um médio, pra sair, aí saiu no prejuízo, entendeu? Óbvio. Eu já tiro uma... Aí tem um lado emocional. Sim. Você tá lidando com dinheiro. Sim. É arriscado. Sim, tem risco, correto. Mas como eu tenho uma leitura tão limpa, e depois eu vejo que eu tô na operação, por que que eu não encerro? Continua sendo emocional. E a insegurança. Porque eu acredito que a maior dubiedade que acontece aí é uma pontinha de insegurança no final pra poder encerrar. Uma pontinha de certeza se vai dar ou se não vai dar. Uma pontinha de certeza se eu tô fazendo certo. Porque se você está completamente certo do que você vai fazer, você não faz, porque você tá com medo de ganhar. Você tá com medo de ganhar? Não sei. Eu creio que não, né? É o seguinte. Nunca você tem uma certeza absoluta, porque a gente pode... Eu trabalho com probabilidade. E o meu nível de acerto chega a ser 90%. É exagerado o mercado. O problema é quando esses 10%, por exemplo, não adianta nada você ganhar 10 dias de mil reais e num dia você perder 15. Então, esses 10% que tá me prejudicando e gravemente. Olha, veja bem. Quando você diz assim, o meu nível de acerto é 90%. Esses 10% é o que tá me prejudicando. Além da crise, além da insegurança, além do emocional, ainda existe aí o perfeccionismo. Como que eu consigo lidar com isso? Você precisa baixar um pouquinho a bola. é porque o que acontece? Eu não consigo aceitar uma derrota, sabe? Por ter... Só acerta, só acerta, ou 90%. Sim, é. Olha aí, olha aí. Isso é... Não consigo aceitar. É, isso daí é... Isso aí é uma característica de perfeccionismo, entendeu? Porque, veja bem, tem duas coisas muito complicadas de lidar na vida, Clóvis. Uma delas é o dinheiro e a outra coisa é a fama. Porque são coisas que a gente não sabe onde vai dar isso. É. A gente não sabe onde vai dar. Isso mexe demais com o emocional da gente. Então, se eu não tenho uma estrutura emocional o suficiente... Porque, assim, ó... Sabe, tem uma frase que diz assim, Clóvis, faz de conta que isso aqui é dinheiro. Sim. Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar ele na palma da tua mão e vai falar assim, ó, quem manda em você sou eu, viu? Pra você se sentir seguro do que você tá fazendo. Porque você pode ganhar um real, você pode ganhar um bilhão de reais e continuar tendo o mesmo tipo, digamos assim, de sentimento, o mesmo tipo de emoção se você tiver um equilíbrio suficiente pra saber que aquilo, dentro de cinco minutos, pode ir tudo embora. Sim. Então, o perfeccionismo, o medo... É, o medo... Leva o medo. Leva você a procrastinar. Leva você... Então, dentro dessa sua área aí, existem etapas. Eu acho que você deve saber aí, dentro da sua área, né, do trader. Sim, sim. Tem etapas. Tem etapas. O sujeito... Tem até algumas pessoas que dizem assim, é bom quando começa a fazer o trader, o sujeito nem ganhe logo de uma vez, porque se ele ganhar, ele vai com tudo. É, depois se torna uma armadilha. Isso. No princípio, a gente perde muito. Se a gente começa pequenininho. Se existem essas etapas, será que você está cumprindo as etapas? Transcrição e Legendas Pedro Negri